E o Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira, por maioria, que o governo federal reative o fundo Amazônia em até 60 dias. Os ministros seguiram a relatora ministra Rosa Weber. A única exceção foi o ministro Nunes Marques, que divergiu, mas teve o voto vencido. A ação foi ajuizada pelo PSB, PSOL, PT e Rede contra a União, por suposta falta de destinação de verbas para preservar a Amazônia. Os partidos alegaram que a União está deixando de destinar 1,5 bilhão de reais já em conta a projetos ambientais. O STF começou a julgar em março, ainda na presidência do ministro Luiz Fux, a chamada pauta verde.